A segunda parcela do 13º salário do INSS começou a ser paga ontem para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. O pagamento do abono anual foi antecipado para mais de 30 bilhões de aposentados e pensionistas. Quem ganha acima de um salário mínimo de aposentadoria, pensão e demais benefícios pagos pelo INSS vai receber a segunda parcela do 13º a partir de 3 de julho. Todos os pagamentos obedecem a ordem final do número do NIS e vão ser feitos até o dia 7 de julho.